Quem diria que um dia eu estaria comprando um trator, molecada? Galera, eu comprei o primeiro trator. Oi, eu sou o Thiago Reis e molecada, eu estou prestes a fazer uma das trollagens aqui, mano. Mas vai marcar, tá certo isso aí, tem que saber se vocês vão mear o que ele tá fazendo aqui, velho. Tá ventando muito, amanheceu. Mano, mas tipo assim, muito, mas muito frio aqui mesmo, tá ligado? Uma ventania. Mas é o seguinte, vocês já viram que saiu o vídeo do meu novo trator, certo? Quando sair um vídeo novo de alguma coisa, a primeira coisa que todo mundo quer ver é a coisa que você compra. Ou seja, traduzindo para o nosso vídeo aqui, né, do nosso trampo, é a reação dos meus amigos vendo o meu novo trator. Tá todo mundo achando que é um trator John Drew, uma guiseira louca, um trator gigante. E eles não estão errados, galera, porque aqui do seu ladinho está o meu novo trator da John Drew, molecada. Que vai ser a nossa trollagem dessa fazenda. Por quê, galera? Porque aqui dentro tem um trator elétrico que eu comprei para a Pérola. É sério? Mas antes de entregar para a Pérola, o que eu vou fazer, Teco? Olá, todo mundo, mano. E vai todo mundo achar que eu vou chegar com um tratorzão pá. E na verdade, nós vamos chegar de trator elétrico. Então deixa muito like. Porque, mano, vai ser da hora. Teco, vamos abrir aqui para ver? Ué. Bom, galera, vamos tirar daqui então o meu novo trator, molecada. Olha isso aqui, mano. Que confrita. Que bonitinho. Não, moleque. Olha esse trator. Mano, esse aqui é o John Drew. Olha, vem rodinha nova. Ah, não, é da carretinha. Caraca, mano. Olha o seguinte. A maior conceito é o mais difícil. Montagem. Que é a montagem do trator. Obrigado. Isso aqui vai levar um pincinho. E se vir aqui, não me engano. Ah, está falhando tudo. Mano, olha isso aqui. Nossa, tem coisa para caramba. Caramba, vai fazer isso aqui. Essa p***. Teco do céu. Preciso de ferramenta. Nossa, tem mais coisa aqui, ó. Caramba, hein, meu Teco. Vai demorar para uma... Quando eu montar isso aqui, velho. Tem que me engano. Não vou ficar reclamando. Vamos fazer isso aqui o mais rápido. Teco, bota essa câmera em time leve. Vem aqui. Vamos montar isso e vamos ver a reação dos meus amigos. Vem aqui. A Bandri já está pronto para fazer a grande missão. Que ele veio pra fazer Imagina a Pérola até ganhando um trator, mano Ah, como eu tô vivendo um pouco de fazenda, mano Por que não também, né, levar a minha filha junto comigo Eu comprei esse tratorzinho pra ela aqui, ó Só que antes de eu entregar pra ela Antes de eu levar pra Londrina A gente precisa trolar os moleque, Teco Agora é o seguinte, você vai correr lá agora Deixa eu ver se tá funcionando Subiu aqui Negou Não tem velocidade enorme ainda, viu Vamos ver Ai, tá cansado muito grande Esse aqui Alô, rapaziada O trator já tá chegando, velho É muito forte É forte, mano Rapaziada, essa aqui com certeza vai ser uma das trollagens Mais récordas, Teco Corre, junta todo mundo E bora ver a reação dos meus amigos Vendo o meu novo trator Galera, é o seguinte Junta aí todo mundo Oi E agora vocês vão ver Definitivamente o meu trator novo Tá, é um John Dree John o quê? John Dree chama Vamos ficar na cara É forte É forte pra caramba Se for forte, eu quero cabo de guerra Até me dói de rampa Vambora Cadê? Fica aí, todo mundo aqui, ó Olhando pra lá Que eu já vou descer com a bike Já vou vir com o vazio Deixa eu uma reação de vocês, primeiro Rapaziada, que vento da porra Você não ouviu nada? Hã? Não, ele vai descer de bicicleta? Aham Sim Primeiro ele vai rampar por cima de vocês, já Confia É tudo um segredo Você já imagina o que que é, né? John Dree, quantos cavalos você acha que é aquele traçadão? Olha aqui Olha que traçadão Olha que traçadão maravilhoso É forte Gui Todo mundo tomando uma coquinha Mano Vai quebrar que ia dar pera Vai quebrar que ia dar pera Vai dar pra dar o grau Vocês gostaram? Porque eu não gostei É o John Dree original Eu falei que eu tinha comprado um John Dreece Que legal Guiado, não cabe no banco Não, não, não Não, não Não, atrás não Não, eu não aguento Esse trator aqui Nossa Não, foi, né? Foi, eu achei incrível E agora o que que eu faço? Não, não, não Conseguiu? Não, não Conseguiu? Não, não, não Quebrou? 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 Vai da porra Viado, é porra Viado, é porra Viado, o bagulho anda de verdade Viado, vai anão, anda Deixa o anão Andar depois Meu Deus Você tá liso? Hã? Você tá liso? Tô pô Mano, é que de verdade Eu falei assim É que eu falei tanto desse trator Pra vocês Eu falei assim Eu preciso fazer uma tramajeta Mas o verdadeiro trator eu comprei Tá ali, tá chegando Mas o trator vai vir debaixo É, é por isso que eu falei Mano, eu preciso que vocês fiquem ali Porque senão não ia fazer sentido Mas vocês gostaram? Pelo menos, é da hora, né? Eu adorei, mano Não gostei Não dá pra fazer certas coisas Você trouxe, se escondeu, babuinho Escondi, ó O Itaco montou agora ali atrás Você não tá ligado o trampo Que foi pra montar isso aqui Mas como? É o Terucano É que eu vou ser bem disser Eu sei, gente O trator chegou Eu vim sem gasolina O cara me entregou sem gasolina Eu fui ligar o trator O trator não pegou Aí eu queria ir embora Na fazenda já Fala aí, Té Viu, tio Falei, eu quero mais Falei, quer saber o seguinte? Vou lá Vou montar meu tratorzinho E depois aí mostra o trator real Tá arrumando? Ali, tá quase pronto O cara tá arrumando ali Dani Dani Você vai quebrar o meu trator Pera É esse trator que eu vou querer comprar? Aí, Jornal Jornal Dá uma olhada Pelo amor de Deus Fazendeiro filho de uma mãe É bonitinho Mas você falou que ia ser um cachorzão Ah, mas isso é sorte Ah, mas isso é sorte Ah Ai Ah, perdeu, né? Da ré, da ré Você sabe da ré com a carretinha? Como é que vai da ré? Aqui, ó Da ré, ó Ai, que piado É o outro trator Oito marmãs, Jornal Oito marmãs, Jornal Oito marmãs, Jornal Pode ser a bateria também Enfim, galera Essa foi uma trollagem Eu tive que fazer, mano Que era muito bonito Esse tratorzinho Olha isso, mano Ó, mas de verdade O bichão vai cutucando O bichão vai fazer o que vocês estão fazendo Ali mesmo Onde que eles estavam Porque aí o outro Então eu mostro ali, beleza? O bichão foi zélio pro outro Eu tô vivo O cara já tá lá Já me ligou Pronto Já consegui fazer chorar Beleza? É, tá bom Ah não, ah não 100kg, você vai quebrar o trator da minha filha Não acabou nada É que a bota é difícil de acelerar É quebrar o que é trazido também, né? É, na verdade é assim, neguinho Eu acho que a bateria dele tá pouca Deixa eu ver aqui o negócio Coloca na primeira e acelera, vai Não, não é Vai Vai ou não? Ah, você não consegue? Bota muito bem É dois números maior que o meu pé Você acha que a pérola lá vai gostar? Ah, mas tá louca Ela vai vir nessa casa Ah, essa não dá ainda, né? Mas vamos andar em primeirinha Ela assim que é pesada Ela vai reduzidinha É Aí, bota A fia também é fazendeira agora Não Vai ter trator de verdade ou só é esse? Vai, vou lá pegar Vamos lá pegar até com o trator É que deu ruim Desculpa, desculpa Deu ruim Eu achei que você falou que ia trazer um Comprar um trator daí No final ia ser esse Não Tiago, vou dizer um negócio Só pra te avisar O que? Não é gasolina o trator, tá? Diz, diz, diz É, dá um desculpa É, dá um desculpa Ai, cuidado Olha o Tão, olha o Tão A grama aí, olha o Tão Oi, ó Deixa eu guardar esse trator Porque se ficar aqui Vai tá ruim Eu vou lá buscar o trator verdadeiro, tá? Eu quero a reação real mesmo Não sei como que não quebrou até agora? Ai, meu Deus do céu Eu sou muito grande também, neguinho Carrega, Ed! Carretinha, eu não aguento não Carrega, Ed! Não Carrega, Ed! É plástico É puro plástico a carretinha É, muito forte Imagina o papelo Carregado isso aí Enfim, galera Tá aí, mano Trolagem bem sucedida E os caras acham que era zoeira É que, na verdade Deve tá dando pra ver um pouquinho lá embaixo A rodinha do trator, tá ligado? Mas é um trator, é um gigante, né, mano? Bom, já fiz o vídeo do trator novo pra vocês E agora a gente vai descer lá embaixo E eu vou pegar a reação real dos meus amigos Vendo o meu novo trator de verdade Beleza, molecada? Se você gostou do vídeo, mano Deixa muito like Com certeza foi uma mega de uma tubulagem, né, Tânia? Tipo, quem esperava, né, mano? Não, eles estavam achando que era um trator real Estavam achando que era um trator real, tá ligado? Então, deixa muito like E bora que eu vou agora verdadeiramente Mostrar o meu trator real O meu Mason Urgivon 82 Será que era aquela de... Beleza? Então deixa o like e é isso Eu indo nessa, muito obrigado E aguarda o vídeo, hein Que eu vou ser escondido, Teco Daqui da fazenda Só pra ir lá levar esse presente pra terra Deixa comigo É isso, eu indo nessa, valeu Falou, fui! Eu irei, meu Deus, 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 eu irei,